A Comissão de Finanças e Tributação recebeu a equipe da Secretaria da Fazenda para a apresentação dos relatórios das contas do Governo do Estado, referentes ao final de 2020. Os deputados puderam ver os números detalhados dos investimentos, despesas e gastos em cada área. As cotas estão bem melhores que as de 2019 e elas são fruto de um trabalho de planejamento da Secretaria da Fazenda até o ano de 2035, de saneamento financeiro do Estado e criar capacidade de pagamento e de capacidade de investimento para melhorar os serviços públicos e geração de empregos. O diretor de Contabilidade Geral do Estado foi quem fez a apresentação. O resultado orçamentário de 2020 foi de um superávit de 1,8 bilhão. Nós vemos ali que em 2019, então, nós tivemos um superávit de 160 milhões e em 2018 um déficit de 1,19 bilhões. Então, conforme mencionado já pelo secretário, está demonstrada essa melhoria. Nas contas da saúde, houve aumento nos valores pagos de 2019 para 2020 por causa da pandemia. Além dos recursos próprios, o Estado recebeu contribuição de outras fontes para o enfrentamento à Covid-19. Do governo federal, na esfera do SUS, foram recebidos 281 milhões. A Justiça Federal também fez uma doação de 3,24 milhões. Recebemos recursos em virtude da lei Aldir Blanc, na área de cultura, de 48,47 milhões. Os poderes colaboraram com 52 milhões, 10 milhões é um convênio realizado com o Tribunal de Justiça. Essa casa fez uma devolução de do décimo para aplicação em Covid-19 de 22 milhões e o Tribunal de Contas de 20 milhões. Já quanto ao orçamento da Previdência, os números mostraram que Santa Catarina tem um déficit desde 2017 e só vem aumentando. Por causa disso, o deputado Bruno Souza questionou o secretário da Fazenda sobre a reforma da Previdência. Com relação à reforma da Previdência, o governo está preparando o projeto. De todo modo, a grande reforma da Previdência feita em Santa Catarina foi em 2015. Essa foi uma reforma realmente que impactou nas contas públicas e o resultado das contas públicas de hoje é resultado da reforma da Previdência feita em 2015. A apresentação das contas do governo do Estado na Assembleia Legislativa é prevista em lei e é uma forma de parlamento acompanhar como os recursos são aplicados. E mostrou que os números são bons. Os números são bons. Isso em razão de um tripé da competência dos técnicos da Secretaria da Fazenda em sanear as finanças, do setor produtivo de Santa Catarina que fez a sua parte, que produziu muito, que trabalhou muito e que exportou muito. E também da Assembleia Legislativa que nos anos de 2019 e 2020 examinaram todas essas questões dos benefícios fiscais que haviam sido concedidos em anos anteriores.